Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera! Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui pra começar mais um vídeo. Mano, eu peço a todos vocês que estão assistindo agora que deixem o joinha no vídeo, beleza? Deixem o joinha aí, mano, pra ajudar o vídeo, na recomendação do vídeo e muito mais, beleza? Se inscrevam aqui também no canal, se você ainda não for inscrito. Eu quero bater 2 milhões logo, mano, então ajudem aí. Se todo mundo que estiver assistindo agora, se inscrever, mano, a gente consegue bater esses 2 milhões logo, logo, beleza? E, galera, é o seguinte, mano. Lá no meu Instagram, arroba aí, TJ, eu estou mostrando vários códigos de gift card. Pra quem pegar, pegou, entendeu? Então se você quer essa oportunidade de ganhar um gift card, mano, corre lá no meu Instagram, beleza? Corre lá no meu Instagram e me siga, mano, me siga, arroba aí, TJ, beleza? E as outras redes sociais também vão estar na descrição, me siga lá também que é muito importante, beleza? Conto com todos vocês, é nóis e simbora pro vídeo. M16, ele só tinha M16, mano. Ferrou, hein, clã? Tem gente aqui, tem gente aqui, tem gente aqui, não são vocês. Só vamos, só vamos, só vamos. Eu vou pegar esses caras ali que acham que é melhor do que a M16, mano. GGWP, mano. Vambora, 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 vambora. Vamos terminar de deslutear tudo aqui. Vamos ver todos os suprimentos pra gente ficar vivo. Tá bem, TJ? Tem mais gente, tem mais gente. Tomou sem remédio hoje, TJ? Arrumei um capacete e três mãos. Arrumei um capacete e três mãos. Ô TJ, tu pode dar uma minha X2. Achei uma, achei uma, como é que fala? Eu lanço a coisa pra cima, viado, pra chamar drop. E agora, o que eu vou fazer? Eita, que isso, meu Deus? Quem tá tirando meu dono, mano? Alguém quer 6x? Eu não. Alguém quer 6x? Eu não quero 6x, mano. Eu não gosto de 6x. Então por que pediu? Me dá 6x, eu tô falando de zoeira, viado. Pega aqui, ôrumei. Vambora, vambora, vambora. Vambora que essa é a nossa hora, mano. Lá? Escutou? Escutou? Eu estou dentro do mato, eu estou dentro do mato, camuflado. Já puxei o sinalizador. Já, já, vai cair. Beleza, clã? Na hora que cair, eu vou pegar, porque é meu. Pode crer. Um mute. Mas vai sobrar um K3. É meu. Eu quero. Ixi, quem pega primeiro, hein, Jair? Não, quem pega primeiro não, porque senão vocês vão querer pegar o loot, vai pegar o loot todo. Não, eu quero só o K3. Cadê o avião, clã? Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Clã. Ô, Jair, entra aqui, ô, Jair. Fiquem, fica, fica todos, todos quietos, todos quietos. Porque a galera que estiver vindo pegar esse drop vai ver vocês aí em cima. Se escondam, se escondam, deitam, 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 deitam. Deita. É você, é você, é você? Sou eu, sou eu. Você é o número, número, número três. É você o número três? Já deixou o bagulho já. Ih, cadê o bagulho? Tá, deixei aí, ó. É um carro. É um carro, né, não, viado? É um carro, velho. Tá doido? A gente tá na área safe, como é que é carro? Não é carro, não. Não é carro, não, tô doendo. Fica aí quietinho, clã, fica quietinho, mano. Fede é mó parasita, olha lá. Ô, velho, ô, sai, 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 sai. Peguei sua capa, peguei sua capa. Aí, ó, WM, WM. Bora, vambora, vambora, tem gente ali, tem gente ali. Peguei um aqui. Tem gente atrás, tá? Atrás de você, ô, já é? Ah, TJ. Pô, é, doido? O cara tava te matando, doido. Tem mais gente ali, ô, TJ? Tem, peguei. Mas é só um? É só um. Ninguém pegou o drop. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá com o carrinho, mano. Busca, busca nós, busca nós, busca nós. Ele tá indo sozinho. Ô, mano, deixa eu te falar, se você for lá e você ver alguém, não para. Entra dentro do carro e vaza, beleza? Vem pra nossa direção. Escuta a voz, mano, escuta a voz. Pode crer? TJ, vem pra minha direção, TJ. Calma aí, meu parceiro, calma aí. Aí, ó, vambora. Cadê o... Cadê? Pô, velho, podia ficar em terceira pessoa aqui dentro. É, mano, muito ruim. Sabe onde vai cair? Porque eu não tô vendo. Nem eu. Acabou. Quem deu o tiro, quem deu o tiro? Eita, bosta. Foi pra vala. Vem, 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 galera. Cheguei em nada. Só a mochila. Ah, para, Ted. Isso aqui eu não aguento. Cadê você, TJ? Eu não vou ficar andando nesse trem, não, mano. Juro, vou lá pra cidade, tá? Vai com Deus. Amém, senhor. Vou puxar logo minha WM. Tem gente aqui, tem gente aqui. Tô tentando. Toma. Morreu, só era um. Acho que aqui tá bom, né, Ted? Uhum. Peraí, tá não. SKS. Aqui embaixo, aqui, ó. Acertei na lata dos dois. Dos dois. Tá meadíssimo, meadíssimo. Deu bem um. Acertei um tiro em cada um. Pra um outro não ficar com inveja de mim. Atrás. Olha lá, o outro lá, o outro lá, ó. Olha lá ele lá, olha lá ele pulando lá, ó. É aquele lá que eu acertei, ó. Toma, na lata! Ah, velho, acertei. Eu acertei de novo, eu acertei de novo. E alguém derrubou lá, mano. Olha lá, um prédio lá, ó. Tem mais um, tem mais um lá. Tomou? Das costas era só um? Das costas era só um? Das costas era só um? Ah, caiu direto. Demorou, clã. Vocês vão morrer? Estão aí dentro, eu acho. Estão aí, estão lá, acho que dá pra cima. Alguém tem bomba. Aqui, ó, aqui, ó. Eu. É esse mesmo. Cadê o outro? Cadê o outro? O outro? Matou os dois. Aham. Demorou. Para aí, tá, Jato? Para, cabeça do meu rolo. Tá forte essa voz aí, meu irmão? Vambora, 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 clã. Vambora, clã. Vambora, clã. Só carga roubada. E o 17 em dia. Vambora, clã. Nossa, como está lá em cima, mas eu não quero ir de combo. Vamos ver onde que vai fechando. Adeus, combão. Esse é o outro aqui no meio da rua. Tem panela. Vamos embora. Para ver. O que que é que é isso? Ali na rua. Nossa, roubou minha kill bonita, entende? Roubou não. Roubou minha kill bonita, hein, velho. Tá gravando, tá gravado, velho. Vê. Vou botar só carga roubada, velho. Caralho, o que que é isso? Ali na rua. Nossa, roubou minha kill bonita, hein, Ted. Roubou não. Roubou minha kill bonita, hein, velho. Tá gravando, tá gravado, velho. Tá gravando, tá gravado? Tá gravando, tá gravado. Ted, ladrão de kill. Tem mais um ali, mano, ó. Na rua ali, ó. Ele não caiu direto, não, cloro. Não caiu direto. Olha com essa voz aí, doidão. Venha, 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 venha. Não tem mais ninguém, não. Como é que você sabe? Você agora é o quê? Tô sentindo. Tô sentindo, né? Mas é, é, é. O nome disso é Rack, mano. Rack. Quero ver todos os coelhinhos fora da toca. Nossa, a primeira pessoa descarra aqui, com foco. Vem muito ali, né? Ih, caralho. Dá pra gravar até a vida de jovem. Bora, clã. Vamos só, BTJ. Vamos pôr outra cidade lá. Mano, isso aqui é pedir pra morrer, mano. Vocês não estão entendendo ainda? Relaxa. Vocês não estão entendendo o que você quer pedir pra morrer? Mandaram esses carros? Já vai, pega a refri ali pra mim. Vai morrer. Aí, ô. Zero dois. Oba. Você tá querendo se suicidar, mano? Não, não. Sim, isso é longe de mim. Ah, entendi. Você quer ficar por aqui mesmo? Pode ser. Eu tenho que ir agora desbugar. Toda vez que eu desbloco o carro, eu fico assim. Quando eu desbloco o carro, eu vou embora. Tá vendo um drop, hein? Direção. Cadê? Acha aí, acha aí que a WM vai buscar. Acha aí que a WM vai buscar. Vai cair aqui, ó. Olha lá onde caiu. Lá na puta que pariu, mano. Olha onde caiu. O que você tá atirando ali, meu parceiro? Um drop. É, entregou a nossa posição pra todo mundo que estiver em nossa volta. É tudo bot, relaxa. O nome dela é Jennifer? Bot fica parado então, que você vai ver o bot. O nome dela é Jennifer. Vamos indo em direção ao drop, então? A gente não precisa muito de drop, mas... Pega saveiro. Porém, a gente pode, tipo, pescar quem tiver lá, né, cara? Pescar? Isso. Ninguém pegou o camarão. Aquilo ali é uma isca. Se aquilo você me entende. Tem que ter braço, hein? Tem que ter braço. Falando tem que ter braço, camarão é forte. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Entra, 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 entra. Vai pra pé, Luca. Mentira, vamos lá. Não, não, vai. Você vai se casar. Aê, clan. Camarão, vamos chegar de carro, não. Vai pra esquerda lá então, ó, no 355. Fica em cima da montanha. Já tem gente lá, clan. Clan, já tem gente, já tem gente, clan. Aonde, clan? Ó, lá na Kombi, lá, ó. NOOOOOO! Ah, porra! Ah, breu! Ah, tem bala aqui. Ai, meu Deus! Tem outro vindo ali, ó. Caraca, que que é isso? A WM, a WM's! Agora é só bot, só. Ah, é? O final que fica sinistro? Deixa eu mandar real pra vocês, rapaziada. Fala tu. Só tem nós e mais um. Só tem entre mais três pessoas e mais um. Bot, bot não usa equipamentos. Entendeu? O máximo que eles usam é um K1. E K3 também. K3 não. Ué, motomate 4. Bot, bot não usa isso não, gato. Tô certeza absoluta. Eita, ó. Olha o outro ali louco por aqui. 73 metros da gente. Não. Tá no fim da partida, viu? Tá no fim? 0,2. Aquilo ali era um bote. Não sei o mesmo caminho que ele, 0,2. Achei aqui, ó. Nossa! Deixa eu deitar aqui, porque tá doendo muito. Passou, tomou, mano. Não tem mira ruim aqui, mano. Não tem mira ruim aqui. Não tem mira ruim. Opa, já estou saindo do meu personagem. Só tem mais um, K1. Só tem mais um. Será que eu vou completar 10 kills? Tomara que não. Será que eu vou completar 27 kills? Rapaz, tomara que não. Tá vendo? É isso que eu não quero, mano. É isso que eu não quero. Gente, assim, meu team. Tá vendo ali, né, 0,2? Tô vendo essa palhaçada aí, mano. Achei, achei. Tá aqui atrás de mim. Tô, né? No sinto. Onde que ele tá? Tá aqui, ó. Ok. Clã, tá indo pro 30. Tá indo pro 30, clã. Acharam? Não. Não a porra. Quem tá atirando aqui? Ah, já achei, já achei. Calma, clã. Calma que eu tô em cima dele. Nossa, na hora que a bala ia pegar nele. 10 kills, clã. 10 kills. GGWP. Tamo junto. Muito obrigado. Essa foi o vídeo da Snaspadas. Snaspadas. Hehehehe. So bad. All in and is worth everything I have. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. All in and is worth everything I have. I have. Fuck. Fuck. Fuck.